E a receita de hoje é esse bolinho de queijo coalho com melado de cana. Olha só isso! Nossa! Bora pra receita? E o primeiro passo da nossa receita é misturar 250 gramas de queijo coalho ralado, um ovo, três colheres de sopa de amido de milho, pimenta do reino e uma pitadinha de sal. Agora a gente vai misturar tudo isso daqui até ficar homogêneo. Ingredientes incorporados, agora a gente vai fazer uma bolinha com a mão. Fica dessa forma aqui. Aí a gente vai levar pra geladeira por uns 20 minutinhos só pra ela firmar e depois fritar em óleo quente. Bom, já colocamos aqui as bolinhas e agora é só deixar pra fritar até elas ficarem bem douradinhas. É super rápido! Nossos bolinhos estão fritos, lindos e crocantes. Agora é só montar e colocar o melado de cana por cima. Eu tô colocando aqui num potinho, onde eu vou conseguir empilhar eles. Assim. E agora por cima a gente coloca esse melado de cana, que fica incrível com queijo coalho. Essa foi a receita da semana, espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!